Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam bem-vindos ao canal Sabores da Vó Rose Vamos lá para a receitinha de hoje maravilhosa! Então meus amores, para o nosso brigadeiro de quindim, assa gente, para quem ama quindim Pensa numa delícia, olha, a gente vai precisar de uma colher de manteiga ou margarina Vamos precisar aqui, ó, de cinco gemas, só gemas que eu peneirei, tá? Gente, não passa colher não, deixa peneirar sozinho Cinco gemas, uma colher, né, de manteiga, como eu disse, ou margarina Vamos precisar de uma caixinha de creme de leite Uma caixinha de leite condensado Gente, a marca de vocês, tá? Que vocês gostarem E um pacotinho de coco ralado Tô usando de cinquenta gramas, tá? A gente vai mexer tudo bem misturadinho aqui Pra depois colocar na panela e levar ao fogo baixo Fogo baixo, mexendo sempre Até dar ponto Gente, olha, esse brigadeiro fica aquele sabor maravilhoso de quindim Imagina o cheiro aqui, já tá com cheiro de quindim uma delícia Olha só Vou colocar aqui Nessa panelinha Depois de bem misturado Vou levar ao fogo agora, gente Mexendo sempre Até dar ponto de brigadeiro Aí eu mostro pra vocês Olha, meus amores Olha, já tá dando ponto, tá vendo? Olha, tem que ir mexendo Mexendo pra não grudar E mexendo bem Até soltar Olha, já tá Tá vendo, olha? Já tá querendo soltar, olha Do fundo da panela, ó Tá? Mexer mais um pouquinho Pra dar ponto De enrolar no ponto de brigadeiro Tá, gente? Vou deixar mais um pouquinho Esse é o ponto, gente Olha Completamente solto da panela Tá vendo? A hora que a gente faz assim, ó Abre e não volta Tá vendo? Olha, esse é o ponto, tá? Vou desligar Vou despejar num prato E esperar Tá completamente frio Aí eu volto Meus amores Olha que lindo que fica O nosso brigadeiro De quindim Olha isso, gente E rende bastante Olha aqui Vamos precisar também De um pacotinho De coco ralado Aqui eu vou colocar Nessas forminhas aqui, ó Tá? Porque é brigadeiro, né? Já pensou, gente? Pra um aniversário Dá pro fácil e venda, né? É diferente Todo mundo quer experimentar Olha A gente vai fazer bolinha E passar no coco ralado E vamos pôr nas bandejinhas aqui, olha Olha que lindo Vamos colocar aqui Tá? A gente faz as bolinhas Gente, pode fazer do tamanho Que vocês quiserem, tá? Pra vender Pra vender Faça um pouquinho maior Pro aniversário é pequenininho, né? Acho que eu exagerei aqui Olha Gente Olha isso Vou fazer aqui Com todos O meu O meu A minha massa De brigadeiro aqui Tá? Vou passar no coco ralado Só fazer bolinha, gente Faça bolinha Passa no coco E vamos colocar aqui Tá? Assim que eu passar em todas Eu mostro pra vocês Meus amores Olha que delícia Eu fiz enormes, tá? Porque como é pra casa Então eu fiz bem grandão Gente, olha Dá pra vender a um real cada um Bem grandão Tá? Coloque naqueles Naquelas vasilhinhas Bonitinhas Transparente Olha, um real cada um Olha que coisa mais linda E saborosíssimo Muito gostoso Espero que vocês tenham gostado Da receitinha de hoje Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Compartilha com a família Com os amigos Me siga no Instagram E compartilha, meus amores Pra gente ir subindo no canal Cada vez mais, né? Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Beijos E até o próximo vídeo